Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós iremos falar um pouco sobre paleta de cores do seu dashboard. Como você consegue definir quais as melhores cores que irão harmonizar com o seu dashboard? Bom, há uns 5 anos atrás, quando o BI começou a entrar em evidência, a gente tinha um conceito muito cru de dashboard, geralmente era usar os recursos visuais que a própria ferramenta disponibilizava, no caso do Power BI aqui. Então a gente não tinha muito essa questão de trabalhar cores e informações de maneira visual, baseado ali nas cores da empresa, nas cores que a harmonizam. Mas com o tempo, todo o conceito vai evoluindo e com o BI não foi diferente. Então hoje a gente tem uma preocupação muito grande de conseguir construir um dashboard que tenha as informações de maneira clara, mas que também tenha uma harmonização, tenha uma identidade visual por trás da construção. E como a gente consegue isso hoje? Bom, a gente utiliza alguns recursos. Um dos é a roda de cores, que a roda de cores foi baseada na teoria das cores, de Isaac Newton lá no ano de 1666. E até hoje essa teoria é bastante famosa e bastante utilizada, no meio artístico, no âmbito de arquitetura. E com o tempo isso a gente carregou para dentro das ferramentas de BI. Então assim, existem alguns sites, o site que eu gosto bastante de utilizar é do Adobe, tá? É color.adobe.com. Eu vou deixar esse link na descrição. E aqui a gente já tem interface, a gente pode criar um login para manter salvo as paletas nas nossas bibliotecas, tá? Então aqui eu já tenho uma biblioteca e eu deixo salvo aqui as paletas que eu vou utilizando, tá? E aqui na parte de criar, perceba que aqui a gente tem a roda das cores e a gente pode definir qual que é a cor primária ali, qual que é a cor que vai reger quais as outras cores que vão harmonizar com ela. Então no exemplo aqui, por exemplo, eu tenho o IBGE, vamos supor aqui. Então eu tenho o logotipo do IBGE aqui, eu vou salvar esse logotipo, salvar aqui na minha máquina, e downloads, IBGE, legal. Vou salvar aqui e vou carregar aqui, ó, extrair tema. Então aqui eu posso carregar um arquivo, vou carregar justamente essa imagem. Carreguei essa imagem, perceba que ele já faz aqui uma sincronização com as cores e te traz a paleta aqui, olha só. Então aqui eu já tenho o hexadecimal de cada cor, mas eu também poderia definir manualmente, por exemplo, essa cor aqui do IBGE vai ser a cor base. Então eu vou copiar ela e aqui em disco de cores eu posso vir aqui, ó, onde está a setinha aqui, a cor base, e colar essa informação. Dou um enter, e aí eu tenho alguns tipos de harmonizações de cores. O análogo, que são cores próximos, monocromático, triade, complementar, o quadrado, o composto. Enfim, você tem várias combinações, e aí você também vai ter que definir ali, com base nisso, com base nessas cores, você vai ter que tomar uma ação de qual cor você vai, de qual paleta você vai utilizar. Então aqui, por exemplo, essa paleta análoga, ela tem bastante, eu achei bem legal, assim, a questão desse verde, do azul, enfim. Então a gente pode transportar isso daqui para o Power BI. Você pode dar um nome para essa biblioteca, e salvar também, você vai ter essa paleta à disposição. E, mas assim, como a gente utiliza isso no Power BI? Como a gente vai utilizar? Simples, aqui no Power BI, eu já tenho um gráfico aqui, plotado, só para exemplificação. E aqui em exibição, nós temos a parte de temas. E aqui, se você clicar em expandir, você pode vir em personalizar tema atual. Ou seja, você pode criar um novo tema com base num tema já pré-definido. Então aqui eu consigo nomear, colocar aqui, tema personalizado. E a gente pode trazer para cá aquelas regras de cores. Então perceba que eu vou copiar esse esquema aqui, e vou transportar lá para o Power BI. Então aqui, vou copiar esse primeiro, e vou colar aqui. Basta colar, aplicar, então já carregou para cá a cor. E eu vou fazer isso com todos os demais. Deixa eu trazer para cá. Ctrl V, aplicar. Esse daqui também. Ctrl V. Apliquei aqui. Essa penúltima. Color 4. Color 4. Cor 4. Ok. E o último aqui. Que é esse mais esverdeado. Vou colocar aqui na cor 5. E aí eu poderia definir aqui todos os demais. Parte de sentimentos, divergentes e tal. Eu nomeei tema personalizado e não aplicar. Então o Power BI, ele já vai utilizar como base essas cores para todos os gráficos. Então eu quero um gráfico de barras aqui. Vou colocar um outro gráfico aqui, um gráfico de barras. E aqui eu vou chamar o eixo fornecedor por valor. Valor total. Então ele já vai utilizar essa paleta de cores. Isso é bastante interessante. E assim, aí você tem, depois disso, você tem toda uma parte de construção ali do DataVis. Do template que você vai utilizar. Mas é interessante que essas cores, elas harmonizam. Então assim, isso daqui é baseado no logotipo do IBGE. Ele faz todo sentido, né? Ele faz todo sentido. Então deixa eu colocar aqui, ó. O logotipo do IBGE. Você perceba que ele dá match aqui, né? Com as demais informações do dashboard. Não teria... Não teria sentido eu colocar um verde claro aqui. Porque não são cores que harmonizam com a paleta de cores, nesse caso do IBGE. Então assim, como eu mencionei, com o passar do tempo, a gente foi personificando essas questões de visualização. Então hoje existe todo um ritual antes de você apresentar o relatório final. Você tem que se atentar a todos esses detalhes na construção do seu dashboard. Não apenas ter cuidado ali na modelagem de dados. Ter cuidado em qual tipo de gráfico você vai apresentar. Mas qual as cores que você vai apresentar. Então era isso que eu queria trazer, tá? O link vai ficar na descrição do color.adobe. Você faz um cadastro gratuito. É bom que você pode salvar aqui seus temas, né? Então coloca aqui, ó. Paleta IBGE. Tá? Então eu vou salvar essa paleta. E ela vem aqui pra minha biblioteca. Então eu vou ter sempre à disposição aqui. Ele acabou não exibir aqui. Então eu vou ter sempre à disposição essa minha paleta de cores. Quando eu quiser criar um outro gráfico baseado nisso. Só perceba que eu tinha feito um dashboard, um outro dashboard baseado no IBGE. E perceba que as cores são as mesmas. Olha só. Por quê? Isso é uma técnica. Isso por trás tem uma lógica. O porquê que ele tá puxando aquela cor. Com base no tipo de harmonização que você determina. Você determina. Por exemplo, eu já criei dashboards baseado no quadrado. Que pra aquele dashboard, pra aquele relatório. Eu cheguei à conclusão de que o análogo ou monocromático ou triad não seria o ideal. E sim o quadrado. Então isso também vai do seu feeling aí na hora de construir esses relatórios. Ok? Então eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Super essencial. Super necessário. Se você gostou, não se esqueça de avaliar. Deixando o seu gostei. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Para mais dicas de Power BI. Do universo de BI. De DataVis. E aí na descrição vão estar todos os links necessários. No mais é isso. Vou nessa e falou.